Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Vamos ver então. A Tahrim, Tahrim significa a proibição, onde é haram. Os sábados de Jerusalém dividem em dois tipos de haram, vamos dizer assim. O que significa? É algo que é haram por ele próprio. E outra coisa que é haram por causa das consequências que aquilo vai dar. Exemplo. Bebida alcoólica é haram sempre. Não tem como esse haram tornar halal. Jamais. Já o cachorro, a criatura, cachorro, a criatura é haram em si? Não. O que seria o haram no caso do cachorro? É ter ele dentro de casa. Por quê? Porque a saliva do cachorro é considerada energis impura. Não precisa nem falar aonde o cachorro fica botando a língua. Se lambendo, né? Tem pessoas que o cachorro fica lambendo, se lambendo em todos os lugares. Depois tem pessoas que o cachorro fica lambendo a cara e a boca da pessoa. Então, a saliva do cachorro é energis. Tanto que o hadis da nossa remoção, que o profeta disse, Se um cachorro beber ou comer num copo ou num prato que vocês também comem e se alimentam, lavai sete vezes e a última com terra. Ou lavai sete vezes e uma com terra para tirar a sujeira, a energética que está na saliva do cachorro. Além do mais, se o cachorro estiver em casa, se ele com o seu focinho lamber você, lamber você, seu corpo, sua mão, seu rosto, enfim, é que nojo, né? Mas lamber sua mão, seu rosto, acontece? Isso quebra o undu, quebra a ablução, por causa da najassa. E se lamber o seu corpo, lamber a sua roupa, aquela roupa tem que gravar aquela parte que foi lambida pelo cachorro. Por causa da najassa e da impureza. Tá ok?